Eu sou nascido em Corumbá, Goiás, aqui pertinho de Brasília, mas sou criado em Goiânia. E meu nome é João Pedro da Silva, aí tem o apelido, né, que é mestre dico. Então eu sou de uma origem de violeiro, meu pai, meu avô, minha avó, todos são catireiros, meu pai era fabricante, rabeca, que é a cópia do violino, né, e violas, caipiras, ele era catireiro. E aí trouxe, então tem a influência dessa, do meu pai, dos meus parentes mais depressados. E aí vem ele, que é meu filho, também tem a origem da viola, de fabricação. A fabricação vem do meu pai também, que eu aprendi com ele. A gente tá no sangue, né, isso é uma, como se diz, é hereditária. Vem de avô, passando, rapaz, geração pra trás. Na verdade, verdadeira, essa geração tem mais de 100 anos. Porque começou com meus bisavôs, meus avôs, são tudo goianos, mineiros. Essa região aqui, de Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, tem muito a viola caipira, violeiro, nada. Eu tô com, vou completar 75 anos agora em junho. Aos 15 anos, 12 anos, 15 anos, eu já comecei junto com meu pai, na marcenaria dele, já fazendo. Aliás, a primeira viola que eu toquei no rádio, a gente tinha muito programa de rádio ouvindo lá em Goiânia, na Rádio Clube de Goiânia, eu tocava a viola. E a primeira viola que eu toquei, eu não podia comprar uma viola, eu tinha que fazer. Eu fiz, fui pro rádio, toquei, foi um sucesso danado. Na época, a viola, o violeiro que fabrica a sua própria viola, e tal, e assim por diante. O rapaz encerrava, guardava no paiol, uma cerca rápida, né? Sacava, dois, três anos, tava pronta pra seguir, perdiando quatro anos. E ele pegava na mata mesmo? Na mata. Naquela época, a gente fazia mais, era pro hobby, guardava os amigos, fazia as rabecas, chegava na furia, pegava um rabecas lá, né? Era pra uso comum, né? Essa é a criação nossa. Como é que é o nome do choro? Essa música é um chorinho que a gente fez e o Ias batizaram como Chorinho do Sr. João. Até você pegar um certo nome, tem que as grandes mídias falarem aquilo, né? E os grandes artistas. Quando os artistas, grandes artistas, começaram a falar o nosso instrumento, ele pegou o nome nacional, né? Que a gente já fabricou. Eu tenho uma viola exposta no Museu de Berlim e uma no Museu de La Paz, na Bolívia. Aí a viola começou, o instrumento começou a pegar o nome nacional. Roberto Correia, aqui em Brasília, e em São Paulo, vários violeiros, grandes violeiros de São Paulo. São Paulo, o Tião do Carro, o Carreirinho, o Amir Sáter, vários, né? Silvio Brito, que encomendava instrumento, César Augusto, que são grandes nomes em São Paulo. E muitos outros. Aí começou o Leandro, o Leonardo, a Lena Branca, a Lena Branca, o Zé Mulato, o Cassiano, o Marco Mesquina. É, grande violeiro. A gente trabalha mais, é por encomenda. Porque se eu quisesse, às vezes, transformar em uma fábrica, eu teria uma grande fábrica de viola, violão, mas eu nunca quis, quis fazer coisinhas aos poucos. É, luthier mesmo, né? A gente começa a tirar a madeira das laterais, o fundo, né? Que são fininhas, dois milímetros. Aí leva com uma máquina que a gente tem de modelar, a quente, né? Leva na água, deixa de bolha, aí vai modelando, colocando na forma. Aí coloca as peças. Essas são as laterais, né? As laterais. Essa parte que coloca a lateral instrumento. Aí tem o chamado de reengrosso, que é reengrossar ela para criar resistência. Coloca as travessas. O fundo, aí vem a frente, etc. Aqui tem as almas dentro, que é da base sonora, né? Colocação do braço, trasteira, tróculo. E assim por diante, cavalete. Aí vem o verniz. Há uns 60 dias para fazer uma viola. Com muita chuva, não presta, né? Porque o instrumento ele não pode ter, ele tem que ter o clima normal, natural, né? Na verdade, na seca, na seca, na segura, é bom para fazer melhor. É melhor para fazer melhor. E as colas são colas preparadas por a gente mesmo. É como se fosse uma boa costureira ou um bom afaiate. Então a gente faz já, como diz aquele, os lindos detalhes. E as colas são colas são colas. A gente já está acostumado a trabalhar tanto. Você pode pensar, ah, isso aqui é do Cerrado, isso aqui é da Mata, isso aqui é, né, Miolo, isso aqui é Casqueiro. Da região Atlântica. É, do Norte, Nordeste, isso aqui é do Sul, Centro-Oeste. Se você já bate o olho mais ou menos, você já sabe, mas é a região que a madeira vai cortar. Em média, a gente compra por 20 anos, 10 anos, 20 anos, né? Até com a gente, ela fica com a gente, que você compra madeira já cortada aí de 20 anos. Ainda fica com a gente quem procura guardar e usando as outras mais antigas, né? É, pra já ir ficando mais tempo, é. Quanto mais tempo é, beleza. A madeira é igual fumo e arroz, tem que ser mais velho. Tem que ser mais velho, melhor. Cachaça, a cachaça é quanto mais velho é melhor. Não, não. Isso é lenda, né? É provocória. Não existe isso, não. Tem até uma historinha que a afinação, o Rio Abaixo, foi criada o seguinte. Que aí é um moço muito bonito, uma canoa, tocando uma viola, Rio Abaixo. E aquela afinação pegou, não, por Rio Abaixo. Não, mas isso é lenda. As afinações já vem milenar, é coisa que... Pega uma caninã, né? É, pros dedos ficarem mal. Pegar ela e segurar e tal, pra eu tentar tocar e tal, mas não. Gente, se não executar, eu aprendo a tocar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto